Olá pessoal, vamos hoje tratar um tema nessa conversa, nessa palestra, um tema que a gente sabe que é extremamente atual, é a obesidade da infância, e vou procurar conversar sobre os temas mais, aspectos mais relevantes para o atendimento dentro da nossa estratégia de ação e atuação de atenção primária. Primeiro me apresentar, sou professora aqui da UFNM, mestre em pediatria, doutorado em epidemiologia, sou pesquisador colaborador mais, coordeno da unidade de epidemiologia da UFNM. E nós vamos, então, procurar, de uma forma bem objetiva, um tratado, algumas das emissões, conceitos gerais, seja patogenia, diagnóstico, tratamento e alguns aspectos assim, na questão de uma palavra, vamos fazer uma abrangência aí, nesse tema que é muito extenso. Não tem nenhum conflito de interesse, né, nessa atividade. Vamos começar, então, situando o projeto. Todos sabemos o segredo pra ninguém, basta você passear hoje no shopping, você vai observar a quantidade de pessoas, todas as faixas retragas estão acima do peso. E a gente abrevia isso no final, no século XX, a gente vai observar que é uma tendência que ia se agravar, já era considerada doença do milênio, e é o que a gente está vivenciando hoje. A incidência está realmente aumentando, tudo se envolvendo de forma mais clara, e em desenvolvimento também. E é muito importante que a gente entenda que é um fundo de produto da nossa civilização. E a forma como hoje a gente está vivendo, está, de certa forma, produzindo o problema. O nosso progresso, a organização, está levando a essa situação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Obviamente, pela magnitude do problema, não tem nada a ver com o processo de estética, a gente está falando de problemas de saúde, de prevenciários, de complicações associadas. Então, a gente tem realmente um problema enorme, e o custo é muito alto. E a sociedade, como em todo, está pagando por essas complicações. E também, ao mesmo tempo, ela envolve forças muito poderosas, que de certa forma, elas se complementam a esse antagonismo. A gente tem o sistema de saúde, onde todos procuram cuidar dos aspectos negativos, tratar, combater a obesidade, que a gente pode considerar como sistema de saúde. Por outro lado, a gente tem o mercado da obesidade, ou seja, as coisas que levam à obesidade, e que, de certa forma, se entrelaçam. A gente vê, então, esse dilema, que é, você tem uma mensagem, por um lado, que você consuma, e a gente tem a matriz natural, inserinato, de comer alimentos altamente calóricos, isso aí é mais forte do que a gente, está nos nossos genes. E, do outro lado, é o mercado, advogando que você tem que estar saudável, que é muito bom, você tem que ter um padrão de corpo, um padrão estético, que, logicamente, vai contra essa tendência pela obesidade. Então, a gente vê uma espécie de tiroteio de mensagens que são contraditórias. O primeiro problema, então, uma mostração dessa, é a definição. A gente sabe que, de forma ampla, você pode dizer, em qualquer situação, existe um excesso de gordura corpórea, você vai ter uma caracterização de graus diferentes de obesidade, você tem acima do que seria o necessário do seu conteúdo corpóreo e gordura. E aí, então, vem esse problema, a gente trabalha na área pediátrica, a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar esse excesso, porque a gente está trabalhando com indivíduos em transformação. Então, o percentual de gordura normal, ele vai variando ao longo do tempo. Então, você vai ter dificuldade em determinar, em determinar a situação, em determinado momento, em que existe um não excesso. A gente já está bem instrumentalizado para isso. E aí, a pergunta que a gente sempre acaba fazendo é, se determinar a patente que vem na sua dor, se a gente está em risco de complicações agudas ou crônicas por esse eventual excesso de gordura. É o que a gente procura fazer o mais precocemente possível. E a avaliação tem que ser, inicialmente, por uma antropometria bem feita. A temperatura, a idade, o peso, a fatura, para que você veja essa adequação, existe ou não. Esse aqui é um esquema da OMS, onde a gente procura colocar os índices, que a gente procura usar mais, principalmente o peso, a prestatura, o índice de massa corpórea, e a gente dá um peso maior para que isso seja identificado no preconceito. Será que a gente dá um destaque entre 0 a 5 anos? Por quê? O que é importante? Quanto mais cedo, mais efetivo é a forma de combater o problema. Isso é uma coisa bastante óbvia. Identificar o problema em uma fase inicial, uma tendência, facilitar muito o manejo da situação. Então, a gente precisa estar muito atento e, desde o nascimento, a gente não pode esperar. É como, infelizmente, ainda acontece, principalmente profissionais já com mais tempo, que viveu, vivenciava muito a época da desnutrição, antes da década de 70, até o começo da década de 80, no século passado, ainda se trabalhava muito com medo da desnutrição. E isso é um problema que pode atrasar o alerta que é excesso de queijo, tá? Então, a gente tem que estratificar se tem risco, se já tem o sobrepeso, que é uma fase acima do ideal realmente, e já o quadro de obesidade. E isso pode ser determinado através de uma boa antropomédia. Então, os métodos, a gente pode, então, os medimentos antropomédicos, os seus fenômenos de medidas de peso, tanturas, pregas culturais, circunferências, índices derivados nessas circunferências, e você tem os métodos de avaliação direta quantitativa, quantitativa, quanto direto e indireto. Aí a gente tem a gripe da esmetria, tomografia, ressonância, da tipografia e outros métodos de avaliação direta, onde você quantifica o percentual de gordura. Logicamente, os diretos tendem a ser mais precisos, tendem a ser mais caros. Então, aqui, mostrando essa tabela a comparação dos métodos, para você, a gente dá um destaque que é o mais barato, é o que a gente faz no dia a dia, pesar, medir, principalmente as diferenças, e que você, ao custo baixo, mas com uma precisão limitada, você tem como estimar o excesso de peso. e aí você tem também um método direto, um método que seria da gripe e da sometria, onde você tem uma estimativa melhor, determina, textual, de cultura, logicamente com uma precisão não excelente, mas com uma precisão aceitável, e ainda um custo baixo. Os outros métodos tendem a seguir essa lógica, quanto mais preciso, muitas vezes tende a ser mais caro, um pouco disponível para uma prática cotidiana, são usados no transgresso, trabalhos científicos, então você tem uma precisão maior. Os padrões que a gente usa, as curvas de crescimento, na realidade, em ponto de vista individual, você pode usar qualquer das curvas, curvas brasileiras, o Marcon, se tem essa curva do americano, do CDC, que eu sempre destaco nessa curva, que ela já tem um problema básico, que ela começa a avaliar o IMC, somente a partir de dois anos. Isso já vai ser deixando descoberto de 0 a 2 anos, então às vezes atrasa a identificação no momento mais recorce. Essa outra tabela que foi construída, através de um trabalho estatístico, onde você compara o índice de massa de crianças, é como os padrões que a gente utiliza para a NUP, ou seja, acima entre 25 e o IMC de 25, até 30 você tem o risco de obesidade, e acima de 30 você tem a obesidade. Mas para crianças, logicamente, esses números não tem o valor. A gente tem que usar o IMC por faixa etária. Então nessa tabela, nesse gráfico, tanto para homens como para mulheres, você vai ver que a equivalência entre o IMC, que é 5 e 30, das diferentes faixas etárias. Isso também tem uma importância mais prática, consultório, regulatório. Já nas curvas da OMS, que foram construídas e utilizadas a partir de 2006, já subiram aquela necessidade, aquela defasagem que a gente tinha quando tínhamos do CDC, principalmente a partir de 2 anos. Nesse caso, a gente já tem desde o nascimento, isso é muito importante, porque ele já permite a gente visualizar desde o nascimento até, essas curvas até 5 anos. É importante a gente detectar preconceito. Falando um pouquinho sobre o tamanho do problema, imposto de ser criminológico. Então a gente sabe que, como eu já comecei a comentar, depois da década de 70, 80, a gente começou a observar uma incidência crescente. E isso, a gente tem sido observado de forma bastante similar a maior parte dos países onde existe um modo de vida mais sustentabilizado. que no Brasil foi muito claro quando se fez esse levantamento de 75 a 97, houve um momento claro de 3 a 7% em homens, de 8 a 13% em mulheres, e observa que houve um momento bem mais evidente em crianças, de 3 para 15%. Isso chamando a atenção, é um cuidado que a gente precisa ter em relação às crianças. e esses dados da OVAS, de forma mais ampla, mostrando que um aumento de um incremento de 240% nesse período de crianças e adolescentes desses últimos 20 anos. Aproximadamente, 90 milhões de empresas no seu imobiliário, e 80 mil pofais mortes associadas com complicações de obesidade no mundo muito alto. E complicações precoces é que são a nossa computação maior, diabetes tipo 12, de proteção arterial, realmente estão aumentando em decorrência das complicações. Quanto mais cedo se inicia, maior é o risco dessas complicações, está bem claro. E, de forma muito bem importante, a gente observa que o recurso gasto tem que ser dirigido pelas complexidades das suas complicações. Então, é um recurso bastante expressivo, meio bilhão de reais por ano. Isso mostra a necessidade da gente investir na prevenção para que você não tenha essas complicações. Na situação atual, esse trabalho feito pelo IBGE, que é um inquérito, foi uma pesquisa mais sobre saúde escolar, e isso mostrou em 2015 que você já tem um excesso de peso, de 13 a 13 anos, 25,1%. Em 2009, essa avaliação mostrava que é a equipe de 13. Então, tende a aumentar. 65% dos escolares brasileiros de 13,1% são inativos ou pouco ativos. Isso é muito importante. Isso é muito mais claro, muito mais evidente em ambientes escolares, em regiões urbanas. E aqui, nesse gráfico, mostra que o percentual com excesso de peso é muito elevado. E isso faz com que a gente tenha, realmente, uma... que dirigia a nossa atenção na saúde escolar como uma complementação do que a gente faz na casa, né? Quando você aborda no ambulatório, no consultório, você está intervindo no ambiente doméstico. Mas a escola precisa ser trabalhada também, tá? É... Aqui também mostrando esse percentual com excesso de peso por região no Brasil. Mostrando que, principalmente na região sul e sudeste, a gente tem níveis bem mais elevados, né? Essa situação distribuída de forma proclam em todo o Brasil. Já a vez, lá na Associação Brasileira da Instituto de Obesidade, tem um mapa que pode ser acessado por qualquer um, onde você tem alguns dados que são bastante... bastante assustadores. A gente tem uma expectativa de incremento até 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso no projeto da OMS em 2025, mais 700 milhões de indígenas obesos. Isso é caráter extremamente mundial. e 75 milhões de crianças com sobrepeso e obesidade. É um número extremamente elevado. Aqui no Brasil, de forma geral, a gente sabe que 50% da população está com excesso, incluindo isso e a obesidade que a gente tinha sobrepeso e a própria obesidade. Crianças, essa faixa já está em torno de 15%. Em algumas regiões, já vem mais. Aqui nas regiões, a gente já vê o excesso de defesa infantil de 5 a 9 anos, 25,65%, de 10 a 19,17 e 45, e excesso de adultos de 47,2. de 15,75%. A região Nordeste, incluiu a área de morte de morte, excesso de peso de 28,15 e 59 anos, entre 10 a 19,16 e 26%, e adultos 44,45%. Isso vai aumentando quando a gente vai para o Sul, Centro-Oeste, o excesso de defesa infantil de 5 a 9 anos, já 35,15 e de 10 a 19,22 a 15, e adultos 48,3%. A gente tem os maiores índices da região Sudeste, o excesso de defesa infantil de 38, quase 40%, 25 a 9 anos, o excesso de defesa entre 10,19 e 22, e em adultos, mais de 50%, 50,45%. E no Sul, também, um dos muitos princípios, 35,9% de 5,9 anos, de 10 a 19,24,6, é o maior no Brasil, e também, o maior número de percentual de adultos ouvidos, 56,9. Por isso, realmente, como são as regiões mais populosas, Sudeste e Sul, mais de 50% da população adulta, ou pesa, faz com que o índice no Brasil, como um todo, seja acima de 50%. e no mundo, essa situação, que eu até trouxe para mostrar, como é uma situação ainda desfavorável. Aqui, mostrando por região, percentual, é percentual entre crianças de 5 a 17 anos, né, e aqui, a gente vê que, que na América, onde a gente está, a gente tem um percentual maior, né, obesos, a gente vê tanto o obeso, e o sobrepeso, né, o meio do risco, e os obesos, quase 30% dos, né, dos meninos, e 26% das meninas, estão com excesso de peso. Vocês vêem que é um, é um número, claramente maior, que outras áreas, no mundo, né, então a gente tem, realmente, uma atenção muito grande para essa situação. As tendências mostram que, o mundo mais desenvolvido, as economias mais desenvolvidas, estão conseguindo, com muito investimento, com muito cuidado, com muita reestimação em relação a alimentos, conseguindo fazer, atingir um certo plateau. A partir de, de 2000, 2005, já houve uma tendência à estabilização observada no Reino Unido, na França, e nos Estados Unidos, enquanto que, nos países emergentes, incluindo os países com renda média ou renda baixa, que destacam o Brasil. O Brasil tem, um perfil intermediário, ou seja, teve um incremento, não tão acentuado quanto o México, quanto a Arábia Saudita, mas ainda está, numa, uma tendência ainda de elevação. A gente precisa, trabalhar para que, essa situação, modifica. Aqui, em Natal, só para a gente dar um parênteses, tem alguns tipos feitos na universidade, né, que mostraram que, nem crianças, nem escolares, quase 2 mil crianças, avaliadas, existiam um excesso de peso, mais de 30%, o critério utilizado foi o percentil do BMC, ou seja, o excesso, quando estivesse acima de 85, o percentil de 85, e o sobrepeso ou obesidade, naquela época, não foi ele, são dados de 2005, ainda se usava, tentava se usar mais sobrepeso do que obesidade, mas, hoje o critério, seria considerado como obesos, e ele se acima do percentil de 95, 22%. Não houve uma diferença, nessa amostra entre sexo e faixa etária, e nas escolas privadas públicas, ficou bem claro, que o excesso era bem mais evidente nas escolas privadas, comparado com as públicas, 54,5, contra 15,6% das públicas, e o sobrepeso, na região obesidade, 42,7,5, um excesso, com uma diferença muito evidente. E também de regiões, em zona norte-oeste, menos afluentes, em relação ao sul-oeste, que seriam, em regiões mais favorecidas também, houve uma diferença, predomínio em regiões, com o nível socioeconômico mais alto, tanto excesso de peso, quanto sobrepeso. E também, nós seremos crianças pré-escolares, então de 2 a 6 anos aqui no Natal, também já existia um excesso de peso, é bem evidente, mais de 25%, e o sobrepeso também maior, em termos 13,9,10, em relação às vingas. Também mostrou uma diferença entre escolas privadas e públicas, maior, percentual em escolas privadas, tanto de excesso de peso, como sobrepeso. Também mostrou uma diferença, já menos acentuada, entre o leste e sul, que seriam mais afluentes, e a norte-oeste, que seriam as menos favorecidas, 28,2 e 25,5, excesso de peso, certificador de baterias com 10,6, necessitados de uma colega do departamento da Cristina. E aí a gente tem que parar para pensar, quais são as causas? A mudança se questionou muito, o que poderia estar, o que foi que desencadeou uma mudança tão rápida, seria realmente só o ambiente, alguma outra causa, realmente o ambiente é o que tem sido atribuído, porque a mudança claramente induz essas alterações, né, de estilo de vida, mais sedentário, condição sólida de sua econômica mais afluente, quando você começa a ter uma melhora de padrão aquecetivo, ou você não tem uma educação alimentar adequada, você, às vezes, aumenta a sua capacidade de adquirir alimentos, mas você acaba adquirindo alimentos de pior qualidade. E esse padrão alimentar também importado, fast food, que acaba fazendo com que a gente perca um padrão mais tradicional de alimentação mais natural, trocando por alimentos hipercalóricos, isso tudo leva a um risco maior. E as alterações eventualmente genéticas que poderiam estar acontecendo, ou induzidas pela própria seleção natural. Então, obviamente hoje a gente sabe, que as alterações de fluido genéticas respondem a um percentual bastante pequeno. Apenas alguns levantamentos em torno de 5, 7% de obesos mais importantes tem alterações genéticas associadas. A grande maioria tem uma característica muito mais ambiental. E a gente tem que trabalhar bem mais a questão do ambiente. Só para fazer então uma recapitulação, para entender um pouco melhor como isso mudou, a gente pode dizer que em torno de 2 anos, 2 milhões e meio, já existiam os primeiros hominídeos, esses nossos antepassados diretos do gênero humano, que já tinham um modo de vida, pode ser considerado padrão de povos primitivos, ou seja, caçador, coletor, pequenos bandos que tinham que caçar e coletar. Então, obviamente o homem primitivo, que não dominava a agricultura, ele tinha que se deslocar. Isso foi então no mínimo 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil anos. Isso até os dias de hoje. Então, a gente pode dizer que do ponto de vista metabólico, não haveria como ter uma mudança rápida, para que a gente pudesse nos adaptar a essas mudanças tão rápidas que a urbanização trouxe. E isso também mostrando aqui, também para ilustrar, como a partir da origem da região central da África, onde a gente pode ver que foi naquela região do Lago Turcana, a Nascente do Mino, onde os primeiros restos mais antigos, os primeiros hominídeos foram identificados, houve uma dispersão, que foi um ritmo médio de 1,4 km, ampliando a expansão da espécie humana a cada 8 anos. E isso mostra como a mobilidade faz parte da nossa essência. Então, nós somos, necessitamos ter atividade. A nossa adaptabilidade aos ambientes, seja ambientes mais quentes ou mais frios, depende muito dessa nossa mobilidade, a capacidade de adaptação aos diversos ambientes. Então, aqui essa ilustração, mostrando o que seria o homem de Cro-Magnon da Europa, ele tinha um modo de vida realmente muito semelhante, que é o homo sapiens mais primitivo, que é o Cro-Magnon, e a gente pode comparar com o homem moderno de hoje, entre os caçadores subsaharianos, da etnia sã e, por exemplo, o Kalahari, ainda tem um modo de vida extremamente semelhante ao homem pré-histônico. E, certamente, esses povos têm um índice baixíssimo de obesidade, porque justamente eles vivem em equilíbrio com o ambiente. Eles se obrigam a percorrer grandes distâncias, porque eles são povos que não dominam a agricultura. Eles utilizam apenas extração e caça. E essas mudanças bruscas ficaram muito claras, o efeito delas quando a gente observa os índios Pima da Arizona. Eles eram famosos no século XIX, no final do século XVIII e XIX, porque eles eram batedores em caravanas, eles com extrema resistência dispassável, eles conseguiam andar em distâncias enormes, com alimentação reduzida, porque eles estavam extremamente adaptados a um ambiente com pouca nutrição. Então, o que aconteceu? Quando esses índios, assim como os outros remanescentes do extermínio, que aconteceu lá também na América do Norte, eles foram acantonados, ficaram no território reduzido, e o modo de vida deles foi literalmente extinto. Eles passaram a ficar restritos no espaço e houve uma explosão de obesidade e complicação. e isso mostrou claramente o efeito do ambiente sob uma genética adaptada à escassez. E aí a gente chama que são os genes da escassez, ou seja, são os genes que fazem com que os indivíduos sejam econômicos. Eles conseguem acumular rapidamente quando têm acesso a reservas energéticas, e quando estão no ambiente de alta oferta, houve então, no caso, uma explosão aqui, mostrando que eles tinham índices muito baixos, 3 a 5% de pacientes com diabetes, explodiu para mais de 50% da população, quando eles passaram a mudar o padrão de vida deles. Então, qual seria uma solução? A gente sabe que o problema está aí na nossa frente, e a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer? Logicamente, o tratamento teria que produzir mudanças genéticas, seria uma coisa lógica. Então, a gente mudar a nossa genética, a gente passar a gastar mais, mais eficiência, ou acumular menos, né? Isso é complicado. Os estudos mostram que existem centenas de genes que regulam o nosso metabolismo, e eles interagem de uma forma, para quando tem deficiência de um, o outro compensa, porque acumular energia é uma característica essencial para a sobrevivência. Então, você conseguir desligar essa tendência, ou seja, você poder comer à vontade e acumular pouco, não é nada fácil. A gente não consegue visualizar algum tratamento que atinja essa característica. então, promover um local de uma supressão gênica, no momento ainda é muito mais extinção científica. A gente não tem nenhuma previsão que isso possa acontecer. É como a gente faz experimentos, né? Você que passe, por exemplo, dos rápidos e o gene da leptina, o OB-OB, que a gente chama, né? O OB-OBzinho. O OB-OBzinho. Ou seja, você fazendo um low-out, se torna, resistente a 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 acabam tendo uma normalização do peso. Isso, na espécie humana, não foi muito raro. Então, nós temos um tratamento comportamental que visa, então, a identificação precoce e o papel de você identificar os indivíduos de uma forma mais rápida possível, focalizar a ação na família, que normalmente a família é o modelo, é o agente de mudanças, a criança, a menor é a criança, a maior é a dependência da família. E no adolescente, já focando no adolescente, ele já passa a ter mais autonomia. Então, ele é o agente da própria mudança. Certamente, a gente precisa combater o sedentarismo, convidir os erros fungicionais que são muito prevalentes. E a gente sabe que esse tratamento, ele é o melhor, ele é o padrão ouro, como a gente considera, mas a eficácia dele é em médio e longo prazo. E para que você tenha com segurança, a gente não pode esquecer, quando a gente está falando de criança, normalmente tem crescimento, então, se você fizer uma restrição muito severa, você vai alterar o padrão de crescimento, você pode prejudicar esse crescimento, mas a restrição muito brusca e contente. Tem que ser uma alimentação balanceada, para que você reduza menos o excesso, sem prejudicar o crescimento. O problema que são, o índice de abandono é muito alto, os programas, mesmo em locais bem estruturados, a gente tem números que são bastante desanimadores. Aqui eu sempre cito alguns dados de literatura, estudos grandes, mostrando um grande número de crianças, que, no estudo italiano, que a permanência, depois de dois anos, chegava a 10% das meninas, e pouco mais de 5% dos meninos, o abandono grande, 30% após a primeira consulta. As meninas, é 34% dos meninos, ou seja, eram programas sem custo, patrocizados pelas universidades, mesmo assim, você tem uma manobra muito grande. Realmente é complicado você ter um resultado para um número grande de indivíduos. Outro problema é que os custos não são cobertos, são tratamentos caros, como a equipe cultivacional, a equipe médica, diabetes, proteção, calor físico, e isso leva a um custo alto. E nem sempre é cobertos, eu também sei que é um trabalho antigo, mas já que na época, perto do ano 2000, onde já era considerado um problema de saúde número um dos Estados Unidos, que era a obesidade, um programa público, eles só tinham, um pouco mais de 10% de reembolso das despesas com esse problema. Isso porque era um país líquido, e com foco, em tentar resolver um problema, quem sabia, ou que era muito grande. É bem complicado você conseguir custear esse tratamento comportamental. Aqui no nosso serviço, a gente também fizemos alguns levantamentos, em 2000, de um abandono em torno de 18%, para que não retornavam após a primeira consulta, e independente do número de consultas, em torno de 52%, 13 anos, então, o número vai ser elevado também. Ou seja, a gente está, vivencia o próximo de semelhança. Uma atualização feita em 2007, entre 6 meses a 14 anos, o predomínio de meninas, pessoas de 33 pacientes, o que a gente teve foi um abandono de 28%, o segmento regular é um pouco mais da metade, e regular, 16%. E o que chama a atenção nesse levantamento, que, mesmo sendo muito jovem, até 14 anos de idade, 84% já tinham excesso de triglicérides, colesterol, 77% já tinham alguns medicinais, alguns sintomas de síndrome metabólica, e 21% já tinham interesse em mesmo. Então, mostrando que eles, certamente, se você não reverter, eles iam evoluir para complicações crônicas relativamente curto o tempo. Isso é um alerta que a gente precisa sempre fazer. A gente não está preocupado com a estética, a gente está preocupado com evolução para problemas sérios de saúde e risco de vida. Isso justifica, muitas vezes, é pensar no tratamento mais agressivo. Já que a gente pensasse, bom, comportamental, tem perdas, você não consegue ter um resultado para todo mundo, então seria justificado ser mais agressivo para o tratamento. Então, fazer essas dietas muito respectivas tem aquele problema que os nossos textos podem ter um risco de perda desse tratamento. A eficácia a curto prazo sempre é fácil de ser observado. Isso é o que se baseia, inclusive, nessas dietas, que são dietas da moda e são alardeadas, às vezes, com tratamentos revolucionários e que, na prática, obviamente, vão funcionar. No longo prazo, dieta do abacaxi, dieta da lua, qualquer dieta faz perder peso. O problema é manter essa perda. A longo prazo, elas não conseguem cumprir. Fala com terapia. Então, medicamentos, os inibidores de apetite, não é testado adequadamente, é usado como inscrição mesmo em adultos, em crianças, mais complicado ainda. Tem muito pouco no estúdio utilizando simutramina, oleestate, e os resultados também no médio prazo você consegue observar. Mas se recomenda que esses usos sejam para grupos bem específicos e, de preferência, com acompanhamento multiprofissional e em centros especializados. Então, esses medicamentos normalmente não são utilizados em indivíduos abaixo de 18 anos pelo risco mesmo de complicações. Leptina, não realmente só pode ser utilizado a ter efeito em casos de mutação. O paciente que não produz adequadamente vai responder. Mas são, na literatura, são pouquíssimos indivíduos que foram identificados como deficiência de medicina. Uma prática não é representativa. Outras medicações do optriotide que tem uma ação central que pode, eventualmente, as obesidades de fundo hipotalâmico, de alteração do lesão do centro da fome, alguns indivíduos foram atrasos de torresfórdia, mas também é uma recorte muito pequena população. São pouquíssimos pacientes que teriam esse benefício. Metformina, a gente já usa um pouco mais, mas não como medicação antiobesidade. Ela é utilizada de forma errada como medicação de obesidade, mas ela só é utilizada, indicada quando existe a lista insurídica. Ela tem o efeito de secundagem e reduzir um pouco o apetite, mas também não é usada de forma isolada. E a cirurgia bariátrica, logicamente, é indicação em adolescentes, alguns consensos e os guidelines que recomendam apenas adolescentes geralmente acima de 14, geralmente de 16 anos que já tem obesidade mórbida, já com risco de vida ou com morbidades importantes, que na prática é quase uma medida heróica, sempre com acompanhamento muito próximo, tanto pré, trans e pós-operatório, porque as complicações são importantes. Os adultos já são importantes, o adolescente também é o mais importante cuidar e tem que ser redobrado. então a gente realmente tem que focar na prevenção, prevenção é a nossa estratégia de maior resolutividade, é a mais lógica, você tem um custo-benefício excelente do ser, identificando o preconceito dos indivíduos com risco maior, atuando nesses indivíduos de forma contínua, evitando a evolução para uma complicação maior, intensificação da obesidade, você já está muito menor do que tratar o indivíduo obeso. E você deve intervir nos ambientes de convívio, então, na casa, ou seja, quando a gente faz um atendimento no consultório, no ambulatório, você está intervindo na casa, na escola, os programas de cuidados alimentares, na merengue escolar, e no próprio ambiente urbano, então, urbanização de praças, segurança, iluminação, que você permita que as pessoas se curem, que isso é um problema, quando você tem, por exemplo, um problema de segurança, muito frequente a gente ouve uma situação em que os pais preferem deixar a criança ou a adolescente em casa, que ele não vai ter o risco de uma bala perdida, um assalto, e isso faz com que as pessoas acabem realmente ficando mais e mais sedentadas. Procurar melhorar os atos alimentares, a atividade física nas escolas, hoje a gente observa que, infelizmente, a atividade física nas escolas, em vez de melhorar nas últimas décadas, ela piorou. É muito frequente a gente vê escolas de excelente nível, alto custo, oferecerem atividade física extremamente restrita, e não há reforço para que eles façam. Por conta das situações onde a própria educação física é dada na forma de aula teórica, então os alunos têm prova, se questionam quando foi criado o voleibol, desde praticando. isso é um contrassenso completo. E a regulamentação incentiva os alimentos saudáveis, por exemplo, o impulso alimentício, que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade, que os alimentos mais saudáveis, que têm uma característica de uma densidade calórica menor, ou seja, diet, o mate, em menos gordura, eles são mais caros do que os normais, quando a gente ainda deveria ser o contrário. Em vários países europeus, justamente o contrário, os alimentos integrais e saudáveis, com menos calorias, com menos gordura, são mais baratos, porque eles recebem um incentivo fiscal, enquanto que os alimentos densamente calóricos acabam tendo um custo maior, pagam um imposto maior. Então isso é uma forma de induzir e a própria indústria a colaborar com esse esforço. Não é fácil, porque tem uma questão política, econômica, e isso muitas vezes intera as iniciativas para que essa regulamentação aconteça. Esse é um problema muito complicado. E, por isso, é importante que haja uma atuação conjunta, classe médica, todos os professores de saúde envolvidos, gestores da saúde, da educação, porque a educação é fundamental. O governo, para fazer com que as normas sejam elaboradas e aplicadas, e a própria indústria, o comércio, a mídia, que é um papel fundamental para que a gente consiga ter atuação constante e com foco na prevenção. Não é fácil, a gente já sabe há pelo menos duas décadas que quem estuda a obesidade na infância você sabe que essa batalha a gente já perdeu se não houver uma associação de todos os envolvidos. A gente não vai conseguir nessa guerra batalhar visualadamente no ambulatório, no consultório, a gente precisa ir para as ruas, com certeza, e ir para a arena política também. E as dificuldades que estão na prevenção, justamente, dos casos, dos interesses das soluções de baixa visibilidade do retorno imediato, da questão de você não conseguir sensibilizar os legisladores e os próprios atores para que eles tenham um retorno, tanto em imagem, não apenas financeiro, mas em imagem. Isso tende a mudar, mas está mudando devagar. Isso precisava ser mais rápido para que o resultado fosse mais rápido também. a indústria alimentícia tem esse incentivo para uma produção de alimentos mais saudáveis, então a gente precisa se trabalhar com esse baixo índice de conscientização dos alimentos saudáveis, então a gente precisa realmente divulgar o aproveitamento melhor de alimentos naturais, às vezes se joga fora alimentos que podem ser bem aproveitados, alimentos saudáveis, dando preferência para alimentos industrializados, extremamente calóricos e pouco saudáveis. Isso hoje tem um lado que a gente diz que é mais reforço educacional. E também uma falta de continuidade e coordenação da nação. Vários programas que são elaborados são muito bons, são benefícios, começam a mostrar resultados iniciais bons, mas você não consegue manter esses programas de forma contínua para que eles, de certa forma, se fixem nos currículos, dentro da própria dinâmica das escolas e da própria sociedade. Então a gente precisa mudar a cabeça mesmo das pessoas para que elas enxerguem isso como algo permanente. Não problemas isolados, dias de combate, isso não funciona pensando na média ou na média. Então a gente até brinca que a solução final seria a gente dar uma estreitada nas portas da sancionete, porque aí assim os obesos não conseguiriam entrar. É óbvio que é uma solução desesperada. Em foto preenitivo, a gente pode reforçar que o papel é decisivo do pediatra ou dos profissionais de saúde que atuam na atenção primária, porque eles vão ter a detecção, nas mãos deles a detecção precoce desses desvios, as curvas, desde a prestatura ou o IMC, que a gente usa mais frequência, para justamente identificar as crianças com a idade mais precoce possível e atuar. Reforçando, aquela imagem importante, identificar de zero a cinco anos. Quanto mais cedo, melhor. Os trabalhos são muito claros. Quanto mais tarde, quanto mais tempo de maus hábitos, mais difícil. É reverter. E a noção do pediatra. É fundamental. Que garantir o alentamento já no berçário, a gente até vai mais longe. Não é só o pediatra, o obstetra, no pré-natal, tem que fazer com que a gestante tenha toda a condição de fazer um alentamento perfeito, garantir um alentamento bom. É o que a gente chama de cuidados perinatais. Que vem da integração do obstetra e o pediatra. Após o nascimento, a criança, aos cuidados do pediatra, ele vai garantir esse cuidado. Avaliar, de forma bem criteriosa, a transição do leite materno para a alimentação habitual da família, eventualmente, o uso de fórmulas que a gente sempre coloca. Fórmulas só devem entrar no caso da impossibilidade do alentamento materno exclusivo até seis meses, depois, a manutenção do leite materno com outros alimentos até dois, até três anos de idade. essa recomendação da Organização Mundial de Saúde e da própria Sociedade Brasileira de Pediatria advogra e batalha para que isso seja cumprido. E todos, todo profissional de saúde deve se engajar nessa luta. Então, a gente deve fazer escolhas corretas. Se precisar, são formas mais materializadas, mais equilibradas. que nunca se deve usar o leite de vaca in natura ou o que ele tem, como a gente sempre tudo vai dizer na prática, o leite de vaca, o leite, ele é bom para o piseiro, ele não é bom para o bebê humano. A gente deve sempre dar preferência para o leite materno e a transição para o alimento da família. Os erros comuns, mas frequentes que a gente vê na prática, o uso do leite de vaca integral, formas não adequadas, diluição inadequada, adição de carboidratos, como se engrossa, então, uso de mingau. Isso só faz aumentar o peso sem favorecer o crescimento e o desenvolvimento de lixo inadequado. Isso deve ser evitado a qualquer custo. E esse descuido na manutenção dos legumes, verduras e frutas após dois, três anos de idade é muito comum a gente vê na evolução. As mães reportam que a criança até dois anos comia legumes, comia verduras e frutas e depois disso foi esquecendo, foi deixando de lado. estudar com a alimentação restrita. Depois de terminar, é importante a gente fazer algumas reflexões, né? A gente, como papel de profissional de saúde, a gente precisa utilizar a nossa influência para garantir essa alimentação adequada. E como a gente vai fazer isso? Ficando perto. A gente precisa estar mais perto para evitar para evitar o exílio dessas complicações. E a gente já sabe, então, os dados são muito claros, né? Essa atuação isolada, tanto da classe médica como dos postmais, não vai ser suficiente para reverter esses estados de coisa se a gente não tiver uma associação com os outros atores. Que a gente tem dado já bastante. E aquela questão básica, será que é possível? De qual é a reflexão que todo mundo deve fazer? Se é possível conciliar uma boa saúde e todos os confortos que levam ao sanitarismo, né? da vida moderna que estão automatizadas. A gente encontra casas totalmente automatizadas. A própria cortina, hoje, no controle remoto. As pessoas hoje têm trabalhos mostrando, pessoas da educação física mostrando que se anda cada vez menos, mesmo que se trabalhe, se gasta cada vez menos energia nas tarefas cotidianas. E isso, logicamente, é um fator também que impõe isso. Alucão e o Maicon, a gente tem indução ao consumo, essa automatização, indução ao sedentarismo. Então, a gente está, a gente já está vamos ter que nadar um pouco contra a corrente por esse aspecto, né? Porque a nossa natureza é tentar resolver mais tarefas com menos esforço. A tecnologia vai trazer isso para a gente. Mas isso, do ponto de vista biológico, não está sendo bom para a nossa saúde. isso é uma reflexão que a gente deve fazer sempre. Para finalizar, eu deixo até como uma dica para a implementação, um documentário disponível no YouTube, muito além do peso, muito interessante, sobre a obesidade infantil, que traz o contexto aqui no Brasil, como as coisas estão acontecendo no Reconômio e espero que vocês tenham aproveitado que os conceitos mais básicos não, de certa forma, ajudavam. Obrigado. 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 Obrigado.